Há oito dias da cerimônia de abertura, dez esquiadores e patinadores norte-coreanos desembarcaram na Coreia do Sul. Os atletas vão participar das Olimpíadas de Inverno em Pyeongchang. Seul precisou de uma autorização especial para permitir o voo e evitar sanções americanas. Os atletas seguiram para seus alojamentos na cidade de Gangun, local dos eventos de patinação. Os Jogos Olímpicos serão realizados entre 9 e 25 de fevereiro, em uma região pouco conhecida da Coreia do Sul. A competição provocou uma aparente aproximação entre os dois estados rivais. As duas Coreias ainda estão tecnicamente em guerra, já que o conflito de 1950 terminou com um armistício e não com um tratado de paz.